Música A Secretaria Municipal de Saúde segue os atendimentos no centro de enfrentamento a Covid-19 do ginásio Nélio Dias. Na manhã desta terça-feira a procura estava baixa. Wagner trouxe a esposa Pâmela para fazer o teste. Há cinco dias ela se queixa dos mesmos sintomas da doença. Ela trabalha um dia sim, um dia não, dentro de um shopping. E como ela está com os sintomas, ela resolveu fazer logo o exame. Até mesmo para não pegar ninguém dentro de casa. Já passei na farmácia, já passei pelo médico e agora vou fazer o teste. Terezinha já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19, mas está com os sintomas da doença. Ela preferiu se certificar se está ou não com o vírus. Tomei as duas doses já. Quando foi quarta-feira, mas fiquei com ânsia de vômito. Vomitei o dia todo. Aí depois começou muita dor no corpo. De domingo para cá foi tosse e agora estou ficando cansada. O funcionamento do centro Covid-19 do ginásio Nélio Dias acontece de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã até as duas horas da tarde. No local, além de fazer o teste, o paciente recebe atendimento médico e as medicações necessárias para o tratamento. Mesmo com o movimento abaixo da média, até o final da manhã desta terça, cerca de 100 testes suaves haviam sido feitos no local. Três médicos estiveram na escala de trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho